Galera, notícia urgente aqui pra vocês. Vai rolar Maratona de Abu Dhabi hoje com chance de recorde mundial. A gente vai ter por lá um start list fortíssimo, um cara que tá com sangue nos olhos e vai ser muito legal porque vocês vão poder assistir essa prova ao vivo e eu vou trazer tudo isso para você agora. Você sabia que a maioria das pessoas não evolui na corrida por conta de não ter um acompanhamento profissional, não ter um treinador, não ter uma mentoria? Bom, pensando nisso a gente tá fazendo aqui a Black Week da minha mentoria de treinamento online, a RT Rantin. Galera, aqui a gente trabalha com a metodologia dos atletas de elite pra você, corredor amador, que busca performance, que busca quebrar todos os seus recordes pessoais. Galera, a gente tá com uma super promoção pra você de fato engrenar na nossa mentoria e começar a atingir todos os seus objetivos e quebrar todos os seus recordes pessoais. E essa promoção só vai rolar de hoje até domingo, dia 28 de novembro, até as 23h59. Então essa é a sua chance de fato começar a correr bem, de fato começar a evoluir na corrida e quebrar todos os seus recordes pessoais. E é muito fácil você aproveitar a nossa promoção, é só você clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, que você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Você vai mandar a palavra Black Friday, que eu vou estar te apresentando como funciona todo o nosso trabalho, lembrando que é um trabalho 100% individualizado, a gente tem o nosso próprio aplicativo, você vai receber a sua planilha semanalmente na palma da sua mão, galera. Então mande a palavra Black Friday lá no nosso WhatsApp, eu vou deixar o número aqui também, que você vai falar diretamente comigo, a gente vai conversar e você vai de fato começar a correr, para o sucesso e quebrar todos os seus recordes pessoais com a nossa mentoria de treinamento online. Fala galera, eu sou Renan Telles, treinador e atleta, e hoje é dia de hashtag notícias urgente aqui para vocês, galera. Hoje vai estar rolando a Maratona de Abu Dhabi, que vai acontecer lá nos Emirados Árabes, a gente sabe que quando rola prova por lá, sempre tem bons resultados. Sempre a gente tem aquelas provas 100% planas, os melhores atletas do mundo, e dessa vez não vai ser diferente. E eu vou trazer tudo o que vai rolar nessa prova para você. Antes eu quero que você deixe o seu like por aqui, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações para você não perder nada, beleza? Está vindo muita coisa legal por aí e eu tenho certeza que você não vai querer perder, não é mesmo? Então se inscreve aqui, ative as notificações e bora para o conteúdo. É, galera, vai rolar hoje a Maratona de Abu Dhabi, está com start list fortíssimo. E já vamos começar aqui apresentando esses caras que vão voar nessa prova, galera. Lembrando que essa prova vai ter um cachê aí, ó, para quem conseguir quebrar o recorde da prova, que é de 2,4 e 40. Então os caras estão já com sangue nos olhos para quebrar essa mara. E o principal atleta dessa prova, que tem grande chance de correr para cima desse recorde, é ele, Tito Zerico. Isso mesmo, aquele cara que estraçalhou lá em Milão, galera, cronometrando 2,2 e 57. Esse cara está voando e disse que quer correr lá para 2,2, galera, e quem sabe correr abaixo disso. Então a gente sabe que o recorde é de 2,1 e 39, então não está tão longe assim. Quem sabe esse cara não acerta aí uma prova e consegue quebrar o recorde mundial. Bom, vamos ver essa noite que vai ser muito bacana. Além dele, vamos ter outros atletas aí que voam demais e eu vou trazer esse start list para você agora. Bom, como eu disse, a gente vai ter o grande Tito Zerico, que tem com melhor marca na maratona, 2 horas, 2 minutos e 57 segundos. Ele que foi o campeão de Milão nesse ano. A gente também vai ter o grande Helben Kipiego, também do Kenia, que tem com melhor marca na maratona, 2 horas, 3 minutos e 55 segundos. Ele que é o atual campeão da maratona de Abu Dhabi. Ele que foi segundo em Milão esse ano também. E fechando aqui, mais um atleta muito legal, o Barnabas Kipto, que tem 2,4 e 17. Ele que foi terceiro em Milão esse ano também, então a gente tem um pódio completo de Milão nessa prova. E mais um atleta aqui que é muito bom e que a gente nunca pode descartar. É o grande Abel Kirui, que tem com melhor marca na maratona, 2 horas, 5 minutos e 4 segundos. Ele que foi medalha de prata lá nas Olimpíadas de Londres. Esse cara aqui é muito legal. Ele que já foi campeão mundial várias vezes de maratona. Então a gente tem que guardar esse nome também. E vai ser uma disputa alucinante. Eu já quero saber de você aí, qual que é o resultado que vai dar nessa prova. Será que vai dar recorde mundial? Será que vai dar recorde do percurso? Coloquem aqui nos comentários, que se você acertar eu vou trazer o seu nome aqui no nosso próximo vídeo. Beleza? Então tem esse start list fortíssimo no masculino. E galera, passando aqui agora para a prova, o Femina que também não vai ficar para trás. A gente só tem atleta fera e vai ser muito bacana acompanhar essa prova. Começando aqui com a atual campeã da prova, a grande Vivian Kiplagashi, que tem com melhor marca na maratona, 2, 21 e 11. A gente também vai ter a grande Alemu Mejer da Etiópia, que tem com melhor marca na maratona, 2, 21 e 10. Ela que foi a campeã da maratona de Roma em 2019. E fechando essa lista, mais uma atleta aqui, ela que é do Bahrein, a Eunice Chumba, que tem com melhor marca na maratona, 2, 23 e 10. Ela que é a recordista asiática da maratona, galera. Como vocês viram, só tem atleta fera. Essas aqui são as melhores atletas que eu selecionei aqui para vocês. Lembrando que a prova de Elite vai ter mais de 35 atletas aí. Então vai ser uma prova bem disputada e vai ser muito legal. E eu quero saber de você aí, quem é que vai ganhar a prova feminina? Será que vai cair recorde? Coloquem aqui nos comentários para a gente trocar essa ideia, beleza? E galera, é claro que eu não vou deixar vocês na mão. Essa prova vai ser transmitida ao vivo a partir das 22h45, horário de Brasília, galera. Hoje, quinta-feira, dia 25 de novembro. Então não vai perder essa prova porque vai ser muito bacana, beleza? Essa prova aqui provavelmente vai ter duas transmissões. A primeira vai ser em um canal árabe e a segunda provavelmente vai ser no canal especial da organização lá no YouTube, beleza? E eu vou deixar aqui na descrição os dois links para você acompanhar essa prova que vai ser muito bacana. Me acompanhe também lá no Instagram que provavelmente eu vou estar trazendo o link por lá também. Trazendo o que vai estar funcionando na hora da prova. Então me sigam lá, Renan Telizranho. Vamos acompanhar essa prova que vai ser show de bola. E lembrando, não perca a nossa Black Week da Mentorê de Treinamento Online diretamente comigo. Clique no primeiro link da descrição ou mande mensagem nesse WhatsApp aqui com a palavra Black Friday para você aproveitar essa super promoção que só vai rolar até domingo às 23h59. Não perde tempo, hein? Tô te esperando. E galera, o vídeo de hoje foi este. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber de você. Você vai acompanhar a prova? Coloque aqui nos comentários e vamos discutir sobre isso. Essa prova que vai ser muito bacana. Se você curtir esse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações para não perder nada, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. E claro, até amanhã que eu vou trazer aqui o resultado dessa prova pra vocês. Então é para sucesso. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho